Como é que a Leonor descreve, vamos agora puxar um bocadinho à parte mais romântica, porque é do conhecimento e a Leonor, e hoje eu tenho que mencionar que a Leonor é casada com o professor Onésimo Teutónio de Almeida, não entendi Almeida, é Onésimo Teutónio Almeida, a quem eu passo imensa desculpa porque já fiz dois programas relacionados com membros da família e nunca mencionei o nome do senhor professor, mas hoje com a esposa tinha o que fazer. Como é que surgia esse romance? Aconteceu, por ironia do destino, que ele foi a primeira pessoa com quem eu travei conhecimento ao chegar a Providence, porque foi ele que me foi buscar ao aeroporto, a mim e às crianças. E foi ele que me foi levar à casa que a nossa querida amiga Armanda, que ainda hoje trabalha no departamento, na altura era secretária, hoje é administradora do programa, foi ela que tinha arranjado uma casa, para mim uma casa que pertencia à Brown, enfim. O Onésimo levou-nos a casa, depois chegámos a casa não havia luz, porque tinha sido… Tivemos um professor eletricista? Não, tinha, não, um professor que foi comprar velas à Store 24 ali na Thea Street. Lembro-me do Duarte pequenino e disseram, homem, mas na América não há luz. Foi um cartão de boas-vindas. Começámos assim com essa aventura, a fazer as camas à luz da vela, etc. E fomos ficando amigos ao longo de um ano, trabalhávamos muito juntos, estava casado, mas não fazia a mínima ideia de qual era a situação matrimonial dele, portanto éramos apenas amigos, mas ele fez comigo e com as crianças o mesmo que faz ainda hoje com gente que vem de fora, ele gosta de ir mostrar o estado, arranja sempre tempo para ir fazer passeios aqui e acolá, e fez isso comigo e aos poucos de facto fomos ficando cada vez mais amigos. Mais tarde eu tinha uma paixão secreta por ele, mas só vinha saber que ele também tinha por mim no dia que foi talvez um dos dias mais felizes da minha vida. E também fiquei a saber que o casamento dele tinha terminado, não ainda oficialmente, mas tinha terminado. E, portanto, passámos mais um ano ainda oficialmente só como amigos, portanto o nosso, não digo tanto, mas enfim, uns meses, não anunciando a ninguém a nossa relação amorosa. Pois, muito rapidamente depois apareceram casados. Pois, porque depois ele, entretanto, divorciou-se e ainda vivemos um ano nesta casa já antes de casar e acabámos casando no final de 92. E como é que a Leonor descreve a sua relação? Porque todos nós conhecemos um bocadinho mais o professor, por tudo o que ele também já vê e que tem características completamente diferentes. Aplica-se a vocês os dois o ditado de que os opostos atraem-se? Eu penso que sim. Por trás de um homem está sempre uma grande mulher. Podemos puxar a esse ditado polar? Eu prefiro que estamos ao lado um do outro e não atrás, sem querer dizer, sem de modo nenhum sugerir que nós, quer dizer, que estamos no mesmo plano intelectual. Não estamos aqui a comparar, estou a falar a nível romântico, a nível de características pessoais que são de pessoas como do professor, essa parte de os opostos atraem-se, porque eu também conheço um bocadinho a realidade, conheço os dois um bocadinho e dá-me o direito de dizer isso, porque conhecendo o professor e conhecendo a professora Leonor, eu digo, são os opostos que se atraem, são aquele ditado e concordo plenamente consigo, mas eu gosto sempre de puxar às mulheres que, porque é a nossa realidade e nós nunca gostámos de a subir, mas gostei da essa da professora Leonor dizer, não está atrás, está ao lado. Sim, em termos de relação pessoal, acho que sim, que estamos completamente ao lado. Sempre foi uma relação muito igualitária. Claro que nas outras coisas eu não vou fazer comparar-se. Leonor, esse vosso lado e cada um com as duas características pessoais, em que é que Leonor é tão diferente assim do professor Onésimo e qual o papel que o Onésimo teve como pai ou seu marido para com os seus filhos? Bom, as diferenças são muito, muito grandes, mas eu posso salientar, por exemplo, o facto de ele ser um homem profundamente extrovertido e eu ter tendência oposta, o que faz com que ele seja muito mais sociável do que eu e ele acha às vezes que eu sou um bocado bicho do buraco. Não é que eu não goste das pessoas e eu gosto, eu de facto apaixono-me pelas pessoas, mas não tenho essa necessidade tão grande de ser gregária como ele é. E o papel, sendo o Onésimo da forma que ele é, veio cumprimentar a educação ou como foi a relação dele? Eu acho que sim, acho que ele tem sido um modelo extraordinário para os filhos. Ele chama filhos com toda a legitimidade do termo porque os adotou, porque o pai genético ou biológico deles desapareceu da vida deles e o Onésimo generoso como é e muito afetivo que ele é. Isso temos em comum. Realmente assumiu completamente a responsabilidade do Pedro e do Duarte e tem eles, com ele e ele com eles, uma verdadeira relação filial, uma verdadeira relação de pai e filhos. Eles admiram-no muito. E em relação à educação, eu acho que sim, teve um papel muito importante porque eles de facto precisavam de uma presença masculina. Nós tínhamos os três vividos sozinhos e havia uma intimidade muito grande entre nós, uma relação muito boa, mas faltava um elemento masculino. E eu tenho quase a certeza de que se ele não tivesse existido na nossa vida, é possível que eles, talvez até principalmente o mais novo Duarte, que sempre foi mais rebelde, uma personalidade mais complicada do que a do Pedro, teria tido mais dificuldades na vida. Eles precisaram de um sentido de autoridade. O Duarte, que era muito trevidote em pequenino, uma vez disse ao Onésimo, tu sabes, eu sei que preciso de um pai, mas não é de um sargento da trova. E esse papel que a Leonor sempre teve como mãe e presente na vida dos seus filhos, é que fez com que eles hoje também quisessem estar aqui presentes. Daí que nós tenhamos essa mensagem deles para si. Ah, não me tem. Beijo. Oi mãe, o teu mais velho. Era só para te mandar um beijinho muito especial. A desejar-te boa sorte na tua entrevista. Bem merecida. Sabes que os teus filhos são os teus fãs número um. Embora, espero não estejas a contar histórias muito embaraçosas, mas de qualquer maneira, é com muito amor, muito carinho, que te mande esta mensagem. Boa sorte. Olá minha querida mãe, e desculpa-me, avanço pelo meu português, que só fica mais torturado com cada ano que passa. Qualquer aluno ou colega da minha mãe pode confirmar não só o enteleto superior dela, mas também a maneira elegante e eficaz que consegue comunicá-lo. Sempre capaz de explicar os conceitos mais complexos, com uma simplicidade e charme só dela. A perspectiva única que eu tive, em conjunto com o meu pai e o meu irmão, foi do tremendo esforço e trabalho sem fim que é necessário para chegar a essa facilidade. Ela merece esta homenagem, e muito mais, mas para mim o que é mais notável é que no meio de tudo o que ela teve que fazer para chegar a este nível elevado, não me lembro de nenhum momento em que ela não foi a melhor bem imaginável. Parabéns e beijinhos, mãe. Estou carinho. Oh pai, isso é uma grande surpresa. E o português dele está muito melhor do que eu esperava. Ele, coitado lá, não tem ninguém com quem falar português. Viagens de Leonor, quais os países que já visitou, a viagem que mais a marcou? Eu comecei em criança, as viagens eram com a família, dentro do país e um pouco também em Espanha. Depois, como professora no ensino de secundário em Portugal, fiz viagens com alunos a Paris, a Itália, Roma, Veneza, Florença. Casada com o Onésio, tem sido o não parar, mas talvez as que mais me impressionaram, as mais exóticas, das mais recentes, viagem à China e ao Vietnã, mas Turquia, com os nossos filhos, sim, até eles, enquanto eles viviam connosco, viajámos muito aqui dentro dos Estados Unidos, mas também fomos para a Galiza, fomos para a Inglaterra, para Londres. Acha que a formação dos vossos três filhos, incluindo a Tatiana, o Pedro e o Duarte, foi influenciada pelo facto de eles serem filhos de dois professores de universidade? Talvez, eu acho que sim. O ensino deles foi influenciado também um pouco pela vossa educação deles, por hoje, eles assistiam ao nosso trabalho diário, eles têm livros em casa por todo o lado, enfim, é impossível não terem tido alguma influência. Focando-nos um pouco, Leonor, agora no seu percurso académico e especificamente aqui na Universidade da Brown, como é que tem sido esse seu percurso, apesar de já termos ouvido que houve um período da sua vida em que foi professora e aluna, como tem sido esse seu percurso e também um pouco a influência das pessoas que lá estão na sua atividade profissional? Bom, eu cheguei agora a um momento em que reivindiquei o meu direito de me aposentar, porque, enfim, já trabalho há mais de 40 e tal anos, mas, portanto, a decisão foi minha, mas tenho algum receio da falta que vou sentir, porque devo dizer, sem mentir de modo nenhum, que a minha experiência aqui na Brown foi espetacular, sempre, desde o começo. Eu vim habituada a um sistema de ensino completamente diferente, um sistema de ensino muito mais expositivo, em que o professor fala de cima, não é? Ex-cátedra, e os alunos ouvem e absorvem, e aqui fui aos poucos percebendo que as coisas não funcionam dessa maneira, sobretudo porque tive o privilégio de vir para uma universidade que não é por acaso que tem prestígio, é porque realmente tem alunos muito selecionados, alunos muito bons, alunos muito motivados. Eu fui percebendo que o meu papel era, sobretudo, de dinamizar as discussões nas aulas, fui percebendo que os alunos têm uma capacidade de trabalho que eu nunca tinha visto em Portugal, nem como aluna universitária, nem como professora de liceu, e, portanto, eu sou capaz de... E essa parte que mais, no seu papel de professora e no desempenho da sua função, é isso que mais lhe preenche? É, exatamente, é o poder ir para as aulas e saber que, de uma senhora para a outra, os alunos ficam encarregados de fazer não sei quantas leituras e o que quer que seja que eu lhes diga, e eles fazem religiosamente tudo. E depois vêm para a aula e a aula não sou eu a falar, somos nós a interagir, somos nós a debater assuntos, a conversar e estamos sempre a aprender uns com os outros. E esse método de ensino que a Leonor diz, com esta pandemia que todos nós estamos a viver, para si causou-lhe um grande transtorno de estar a lecionar à distância e não ter, não estar com eles presentemente? Pois, isso é que foi, para mim, uma surpresa e uma surpresa boa. É que, bom, eu também estou a ensinar cursos muito especializados, os cursos de literatura, de literatura portuguesa e literatura africana em língua portuguesa, são em português, são para alunos que estão a fazer doutoramentos e mestrados, e portanto são alunos que, a grande maioria deles estrangeiros, têm um bom domínio do português. e, portanto, nós podemos conversar no Zoom da mesma maneira que conversávamos nas aulas. Portanto, isso não foi, esse lado que era o mais, de facto, o mais importante para mim, essa possibilidade de interação, não foi afetada e as aulas continuam a resultar bastante bem. A Leonor tem a noção do impacto que tem na vida dos seus alunos como professora? É uma resposta, é uma pergunta difícil porque eu não... É difícil, eu não espero a sua resposta, mas eu dou-lhe a resposta da Patrícia. O meu nome é Patrícia Ferreira e tive o enorme privilégio de ser aluna de doutoramento da professora Leonor Simas Almeida. Sem a sua orientação, sem a sua generosa orientação, o meu projeto de doutoramento, que publiquei recentemente em livro com um prefácio seu, não teria chegado a bom porto. Para além da enorme sensibilidade estética, a professora Leonor tem uma atenção muito cuidada e profunda aos textos literários e isso sempre se refletiu nas suas aulas. A professora Leonor tem um olhar emotivo sobre tudo aquilo que a rodeia e essa maneira de ser e de estar contribuiu inegavelmente para o meu próprio crescimento enquanto pessoa e professora. A dedicação que ela tem aos alunos, aos seus ex-alunos, inspirou-me sempre e reflete sem sombra de dúvidas as melhores qualidades pessoais e profissionais. É, na verdade, uma grande honra para mim poder dizer, poder afirmar que mais do que professora, mentora, a professora Leonor é uma amiga que estimo profundamente e cuja opinião eu procuro com muita frequência porque eu sei que vou ouvir sempre uma opinião, um conselho empático e certeiro. É para mim uma grande, grande honra poder dizer que a professora Leonor Simas Almeida é uma das minhas referências académicas, mas também referências como pessoa, como ser humano. Gostou da resposta à minha pergunta? Gostei muito da resposta. Eu ia só dizer, queria eu própria responder à pergunta, que quando anunciei aos alunos, aos meus alunos atuais e a alguns dos ex-alunos que ia de facto aposentar-me ao fim deste ano letivo, tive muitas mensagens muito, muito simpáticas, que me foram muito, muito, para mim, muito gratificantes, que me deram um sentimento de que, pronto, fiz alguma coisa na vida, fiz, fiz alguma coisa na vida. Fiz alguma coisa na vida, fica aqui os planos futuros da nossa professora Leonor Simas Almeida, que agora tem uma nova fase a iniciar-se, mas que fica aquela mãe que marcou e continua a marcar e a estar presente na vida dos seus filhos, a professora que influenciou sempre de forma muito positiva a vida dos seus alunos e faz isso com essa sua maneira de ser tão simples, humilde, a que todos nós conquistamos. Muito obrigada. Por isso, Leonor, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. 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 Obrigada.